Invejo é uma palavra feia, mas... Não, mas eu tô entendendo, você tá falando de ter mais... De ter energia. Eu queria ser uma pessoa enérgica. Eu queria ser uma pessoa que acorda cedo e fala, vamos viver! Eu acordo e falo, ai, ó céus. Nunca foi, né? Nunca foi. Eu tô cansada. Amores do GIOH! Fabiola Nascimento e Zinderhals! Palmas para ela! Inclusive, ela está aqui, in the house, todo tempo, né, Biola? Todo tempo, vizinha. Minha vizinha, maravilhosa, e finalmente tá aqui, brincando com a gente. Você sabe que eu te amo muito, né? Eu também te amo. Só que hoje, aqui na brincadeira que a gente vai fazer dos signos, essa brincadeira chama Potinho dos Signos. A gente vai entender um pouco mais sobre o seu signo, as características dele e a sua personalidade. Então, temos aqui Potinhos Drama Queen, Cheguei Chegando, Magnética. E você vai enchendo esses Potinhos com esse líquido. Tá. Até, sei lá, o topo, transborda, metade, um pouquinho. O seu signo é leão. É, é leão. Você é com ascendente em... Libra e a lua em aquário. A lua em aquário. Então, você é fogo, ar, ar. Beleza. Drama Queen. Vamos lá. Você consegue? Vamos lá, vamos ver se eu te enxergo como você se enxerga. É, porque eu não te vejo Drama Queen. Zero. Mas, claro, em alguns momentos a gente tem que aproveitar, né? É, mas eu acho você tão tranquila. Sou super mesmo. Não te vejo fazendo Drama. Eu digo uma frase maravilhosa que é assim, que eu acho que o sofrimento é uma questão de preferência, sabe? Você fala assim, cara, eu vou ficar quanto tempo sofrendo aqui? Por isso. Por isso. Quanto tempo isso vai durar? Então, você querer muito sofrer, sabe? Eu acho que tem um momento que você vai. Eu acho que desde muito cedo, assim, eu lidei muito bem com os dramas da vida. Falei, não, não dá tempo de ficar sofrendo aqui. Deixa eu tocar adiante. É quando a gente fez uma novela juntas que foi joia rara, que eu sofria. Eu sou virginiana sofredora, né? Tudo eu sofro antecipadamente. E você me falava muito, cara, não leva isso pra você. Isso não é pra você. É, não é teu. Não é teu. Joga isso pro universo. É. Chega chegando. Ah, aí... Aí eu acho que eu posso pôr aqui, né? É, aí eu acho que é o potinho cheio. Praticamente. É, porque assim, a Fabiola, meus amores, é um acontecimento. Assim, por exemplo, aniversário em casa. Se a Fabiola não chegou, a gente fica esperando a Fabiola chegar. Porque assim... Oi! E aí, gente? Vamos, vamos! Pra alegria de todo mundo. Você e o Bruno, né? Os dois são assim. Bruno também. O bom dia do Bruno é tipo... Jé! É. Vamos ali! Me segura, João! Espera aí, Babiola. Me segura! Magnética. Hum, magnética? Acho que eu sou, sei lá, um pouco magnética. Acho que eu coloquei até demais. Cara, sério? Eu acho que... Magnética? É potinho cheio. Eu acho que você tem um magnetismo que você puxa a atenção de todos, assim. Você tem uma parada tua que... E, ó, tá vendo? Então não é assim, magnética. Eu acho. Vocês acham com essa magnética? Eu acho. Ih, será que eu encho, então? Eu acho que você encho. Pô, então faz de conta que eu... É, eu acho que... Olha aqui... Olha, a Betta falou que transborda o magnetismo. Mas se você pensar, é realmente pra você segurar uma plateia de teatro, pra você segurar um espectador, pra te assistir, você tem que ser... Tem que ter um magnetismo, alguma coisa que não é só o carisma. Tem que ter uma outra parada que segura, né? Corajosa. Ah, pô, isso aqui. Eu sou brave. Sou muito corajosa. Sou muito corajosa. Eu rio na cara do perigo. Tipo Simba. Em que momentos você acha que você foi ou é mais corajosa? Ah, eu acho que com a vida mesmo, assim. Eu saí de casa muito jovem. Eu sempre... Eu nunca tive medo, sabe? Das consequências das coisas. Eu sempre fui. Fui. Eu vou. Vou com coragem. Vou com a cara e com a coragem. Sempre. E isso na minha profissão, que é uma profissão... Imagina, eu sou atriz há 22 anos. Pra você viver dessa profissão, você tem que realmente estar afim, assim. Porque é um obstáculo depois do outro, né? É uma profissão muito difícil de você atingir um, sei lá, um caminho como hoje, né? Tipo, fazer cinema, teatro, TV, ter um reconhecimento. E conseguir sobreviver de arte, né? Sobreviver e pagar as contas de arte. E ter ficado cada vez mais difícil, a gente sabe. Cheia de energia. É boa. É muita energia essa mulher, gente. É muita. Meu Deus. Eu tô aqui, tá assim, ó. Aqui dentro, aqui dentro de mim, assim, ó. Cara, o dia dela tem, assim, tipo, 72 horas. Não, eu tô acordando, amor. Ela já foi na feira, ela já correu, ela já levou os cachorros passear. Ela já tá indo no cabeleireiro, ela já gravou. E eu tô acordando e ela, na maior energia. E aí, vamos lá comigo? Eu falo, caraca. Cara, eu tenho muita energia. Muita. Muita energia. Isso é uma coisa que eu tenho inveja, sabia? Inveja é uma palavra feia, mas... Não, mas eu tô entendendo, você tá falando de ter mais. De ter energia. Eu queria ser uma pessoa enérgica. Eu queria ser uma pessoa que acorda cedo e fala, Vamos viver, eu acordo e falo, ai, ó céus. Nunca foi, né? Eu tô cansada. Vamos lá, me solta. Me solta, eu sou boa de me solta também, viu? Sério? É, eu sou, me solta. Eu tenho meus amigos e tudo, mas não sou um negócio assim, também não gosto muito de gente grudenta. Não gosto de gente grudenta. Eu achava que você era mais, tipo, não me solta. Não, eu sou acolhedora, mas eu não gosto de gente me... Porque o me solta, eu entendo, como gente grudenta, vuduzenta. Que fica em cima de você, que fica ali querendo ser seu amigo, não tem nada a ver com aquela pessoa. Ai, você não tem paciência. Não, não tenho. Ai, você nunca vem aqui. Porque, não, amizade é a liberdade. É você ser livre, é você encontrar, amar aquela pessoa profundamente. Não necessariamente ter que ficar grudada, assim, de par de vaso, amiga, que fica grudada. Acredito muito nisso. Acho que é por isso que a gente se dá tão bem. É, porque a gente super, né? Porque a gente mora colada uma na outra, amor, e assim... É, super se respeita. Super. Né, isso que eu entendo. Às vezes eu falo, ai, vem aqui, ela, ai, não tô afim. É, tô indo aí, dá pra falar, não, não vem, tamo dormindo, vai, então tá. É, é. Protagonista da sua própria vida. Ah, porra, total. Ah, total. Sempre. Não sei se eu sou tão... Ah, pode, 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 não acordar. Todo mundo é meio protagonista da sua própria vida, né? É, temos que ser, né? Não, temos que ser, mas tem gente que não é. Ninguém escolhe pela Fabíola. Não mesmo. Não mesmo. Se duvidar, eu escolho pelo outro. Também não sou assim, gente. Não, mas é... Eu acho que a gente tem que tomar a vida da gente nas mãos. As regras. É, e seguir, porque... É muito difícil ficar esperando do outro, né? Igual fazer coisa pro outro, esperando alguma coisa em troca também. Eu acho super errado, sabe? Essa coisa de você ficar... Ai, mas eu ajudei, agora tá na hora de você... Não, não, gente. É, que é chato. Vamos seguir, sabe? Faz o bem porque você quer. Não é fazer porque quer, não é pra querer dos outros. Não, é. E acho que você tem que tomar conta da sua vida mesmo, cara. Suas decisões, porque aí você vai poder olhar pra trás e falar assim, a mulher que eu sou hoje tem tudo a ver com as decisões que eu tomei lá atrás. E tô muito feliz. Eu, tipo, fiz as escolhas que eu queria, vivi a vida que eu quis, né? Eu acho isso... É a coisa mais importante, assim, você ser protagonista da sua própria história. Maravilhosa. Amam o espelho. Ai, cara, eu não sou muito do espelho. Ai, acho que eu sou assim do espelho. É. É, né? Você me conhece. É, não. Você é muito tranquila mesmo. É, né? O meu signo, a Maria, o espelho. Mas você é muito de boa. Eu não sou, é. Eu não sei. Eu sempre acho que a minha vaidade foi pra um outro caminho. Tá em outro lugar. É, tá no meu trabalho real. Tá no artístico. É, ali eu tenho uma preocupação. Eu quero que aquilo seja muito próximo do real. E aí eu coloco tudo lá. Se não estiver no lugar que eu quero, eu fico meio chateada. A Fabiola, ela tá sempre andando com a bandana no cabelo. Cabelo, eu tô descalço, geralmente. É. Uma calça de pijama. Eu acho uma delícia. A gente anda de pijama pelo condomínio. Pelo condomínio. É verdade. Tem espelho na tua casa? Deve ter um espelhinho. Não, então. Tem um espelho na minha casa. Quer dizer, tem dois espelhos na minha casa. Um ali embaixo. Nem no banheiro tem espelho. Não, no meu banheiro tem espelho. Quer dizer, até no banheiro de... Não tem espelho no lavabo. E as pessoas são obrigadas a olhar o nosso banheiro. Porque não tem... A pessoa fica falando assim, Ai, não tem um espelhinho aqui embaixo. As pessoas querem sempre se arrumar. É muito engraçado. E é isso. Acho que... Olha, alguns bem cheios, hein? Olha, mas tem bastante. Você encheu bastante, hein? Você tem características muito fortes do teu signo. Eu acho que é isso também. Meu signo tem um pouco disso tudo, né? É. É que é bem... Se você olhar os signos, Ainda estão meio que sacaneia, galera, né? Tipo... Leonina, ai, exibicionista. Sem medo, vaidosa. E olha que loucura. Porque todos esses daqui, pra mim, estariam vazios. E esses dois cheios. Amo o espelho cheio, drama queen. Cheio. O resto estaria tudo... Chega chegando, não. Me solta, estaria cheio também. Me solta, estaria cheio. É. Adorei. Não é gostoso? Ah, não. Eu vou ser corajosa. Ah, sou. Sou corajosa. Você é? Você é mãe de duas crianças maravilhosas. Ser mãe, eu ser corajosa? Sou corajosa. Eu tenho muito medo, mas o medo me... Te encoraja. É. Me encoraja. Você é uma mulher corajosa. É. Ai, que délice. Que délice. Meus amores, não deixem de se inscrever no canal. Ativa o sininho, porque toda vez que você ativa o sininho, o que acontece, Fabiola? Você recebe notificação. Notificações? De vídeo novo. De vídeo novo. Ei, vocês não vão perder nada. E vocês não vão perder nada. Vocês não vão perder nada, gente. Ó, e vocês vão amar. Você acha que o pessoal gostaram? Acho que o pessoal gostaram. Não. O pessoal amaram. Não.